Você quer saber por que as minhas orelhas ficam erguidas assim? Ou então, por que elas ficam abraçadas? Então, dá pra saber. Tem por quê? Esses olhos arregalados, quer dizer uma coisa. Agora, quando eu faço assim, ó. E você também quer dizer alguma coisa. Ou quando eu tô com a língua. Ou então, só com a língua de fora, sem fazer barulho. A boca fechada, o corpo pra baixo, pra cima, barriga pro alto. Tudo tem um porquê. E você sabe dizer o porquê? Sabe? Tem certeza que você sabe? Olha só, vou te falar uma coisa. Tem coisa que eu não conto pra minha mãe. E você acha que seu filho conta tudo pra você? Não conta. Você por um acaso falava tudo pra sua mãe? Falava? De certeza. Olha.